Votar pra quê? 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 Olá, aqui é Eliana Silva e este é o primeiro episódio do podcast Votar Pra Que, uma iniciativa da Redes da Maré. Para saber mais sobre os nossos projetos, segue a gente no arroba Redes da Maré em todas as nossas plataformas digitais. Bem-vindas e bem-vindos. A gente começa aqui uma série de cinco episódios para te mostrar que política é importante sim e que ela faz parte da nossa vida em sociedade. Queremos escutar você e conversar sobre a importância de votar com consciência nas próximas eleições. Um momento tão importante para o Brasil, para o Rio de Janeiro e para a Maré. Para começar, que tal a gente falar sobre o seu voto? Vem comigo! Votar pra quê? 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 Para começar, é importante saber das datas. O primeiro turno das eleições de 2022 vai ser dia 2 de outubro, um domingo. E o segundo turno, que só acontece se um dos candidatos para presidente e governador não tiver a maioria absoluta de votos, será no dia 30 de outubro. Anote na sua agenda. Em outubro, vamos votar em cinco pessoas. Deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da república. Todos esses representantes são escolhidos pelo seu voto. Olha a importância da sua escolha. E as eleições são organizadas, realizadas e fiscalizadas pela justiça eleitoral. Ela cuida de todo o processo. Verifica as contas de partidos e candidatos nas campanhas. Vê se todo mundo está cumprindo a legislação. Julga os processos relacionados com as eleições. Ou seja, a justiça eleitoral garante que a votação aconteça como deve ser. Com voto secreto, sem trapaça e com cada pessoa podendo escolher por si mesma seu representante para cada um desses cinco cargos. Geralmente, a gente só acompanha a votação, a soma dos votos e a divulgação dos resultados. Mas o processo eleitoral também envolve cadastro de eleitores, acompanhamento das candidaturas, prestação de contas e a logística eleitoral. Ou seja, o transporte, acompanhamento e manutenção das urnas, que é onde a gente vota. Depois das eleições, ainda é preciso fazer a diplomação dos eleitos. Sabe o que é isso? É quando a justiça eleitoral atesta que a pessoa candidata foi mesmo eleita pelo povo. Por mim e por você. E por isso pode tomar posse e te representar pelos próximos anos. Tudo isso faz parte do processo eleitoral. E para falar um pouco mais sobre isso, a gente convidou o Josué Medeiros, cientista político e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ele coordena o Observatório Político e Eleitoral, o OPEL, e também o Núcleo de Estudos sobre a Democracia Brasileira, o NUDEB. Josué, bem-vindo. Conta um pouquinho pra gente sobre o papel da justiça eleitoral na democracia. A justiça eleitoral é responsável por uma série de procedimentos e regras que visam garantir eleições realmente democráticas, que vão desde a circulação de informação, a divulgação dos candidatos, a divulgação dos locais de votação, a preparação de um calendário eleitoral, a fiscalização de todo o processo eleitoral. Agora, a verdade é que só a justiça não garante eleições realmente democráticas. Se a gente não tiver uma cidadania ativa, fiscalizando, participando e denunciando os problemas que encontrar ao longo do processo eleitoral, a justiça não tem nem como alcançar o conjunto de situações em que as eleições se desenvolvem. Muito obrigada, Josué. É muito importante ver que a gente também tem um papel fundamental nesse processo todo, né? E afinal, onde a gente vota? No Brasil, as pessoas entre 18 e 70 anos têm que votar. Já jovens de 16 a 18 anos e pessoas com mais de 70 anos, ou pessoas que não sabem ler, podem escolher se querem ou não participar. Escolas e clubes, além de outros espaços, são os lugares em que as urnas são colocadas para que as pessoas possam ir até lá votar. E na Maré, você sabe como é? Apesar de ser um bairro independente desde 1994, no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o conjunto de favelas da Maré está inserido em duas zonas eleitorais, 161 e 162. Essas duas zonas reúnem outros bairros, como Bom Sucesso, Ramos, Penha, Olaria, Cordovil, Braz de Pina e Parada de Lucas. Por isso, atenção quando for pesquisar onde vai votar. O Josué comenta aqui com a gente esse tema também. Sem dúvida que o modo como o TRE distribui, seleciona as urnas na Maré, assim como em outras favelas do Rio de Janeiro, prejudica, sim, não só a nossa análise de dados e entender de modo mais aprofundado as opções de voto dessas populações, como prejudica a própria participação eleitoral. É um absurdo do ponto de vista da democracia a gente não ter uma organização de urnas mais antenada, mais ligada, mais enraizada com a vida das pessoas, com os lugares que elas circulam, com os lugares onde elas moram. E isso só vai mudar também com cobrança, participação, com o movimento social que reivindique e pressione a justiça eleitoral e o Congresso para produzir uma distribuição de urnas mais adequada à realidade das pessoas. Isso para o caso da Maré ou de qualquer outra comunidade ou favela do Rio de Janeiro ou qualquer outra periferia do Brasil. Se você não souber onde é o seu local de votação, entre no site do TSE, www.tse.jus.br. Coloque o seu nome, o nome da sua mãe e o número do seu título de eleitor. Se ainda ficou confuso, peça ajuda para quem está perto de você. Agora, a gente convidou duas diretoras para conversarem com a gente sobre o processo de preparação das escolas para a votação em outubro. A primeira diretora é a Cristiane Lagarto Fontoura, da Escola Municipal Josué de Castro, que fica na Vila do João. Cristiane, seja bem-vinda. Conta para a gente como vocês preparam a escola para virar um local de votação. A Josué de Castro é uma das escolas selecionada para o TRE para fazer processo eleitoral. Dois meses antes, há três meses, vêm funcionários do TRE, verificam as salas para checarem a rede elétrica. Eles pedem à escola para estar organizando isso, se tiver algum problema, ou remanejam algumas outras salas e dialogam com a direção. Qual é o espaço, qual é a sala que a direção acha melhor para serem selecionadas. As urnas antigamente, há coisa de cinco anos atrás, chegavam de noite e ficava um militar da PM, uma vez que foi do exército, tomando conta das urnas. Agora não. As urnas chegam de manhã, tem que ter alguém da escola, um morador ou direção para receber essas urnas, chegam bem cedo, fica também alguém da escola tomando conta do prédio da escola e todos os funcionários do TRE. Os funcionários selecionados deles, que é o presidente, o guardador do prédio, também ficam PMs tomando conta. E o processo corre naturalmente. Naturalmente, não tem nenhuma alteração, nada diferente. Nunca teve, eu estou na escola há 21 anos, nunca tive nenhum grande problema com relação ao público entrando na escola, a entrada das urnas, de montar as urnas. Nunca tive nenhum grande problema, não. E é tranquilo, de uma certa forma. O que me incomoda e que tem melhorado são os santinhos de papel no chão. Eu acho que não é bem, é outra questão. Obrigada, Cristiane. Agora, a gente vai chamar a Valéria Azeredo, que é diretora adjunta do CIEP Elis Regina, que fica no Parque Maré. Seja bem-vinda, Valéria. Você pode contar para a gente um pouco sobre a desmontagem de todas as coisas que são trazidas pelo pessoal do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, depois da votação? Sim, a desmontagem, acabou a eleição. Aí, eles fazem lá a apuração, que geralmente já fazem agora na hora que sai, né? A desarruma, as máquinas todas. A gente fica esperando o ônibus buscar. Levo no mesmo dia, tá bom? Obrigada, Valéria. Agora, dá para a gente ter uma noção maior de como funciona todo o processo cuidadoso com as urnas. Votar para quê? 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 Como funcionam as urnas eletrônicas, você sabe? A urna eletrônica parece uma caixa bem grandona. Mas, na verdade, ela é um microcomputador usado só para as eleições. É um aparelhinho resistente, pequeno, leve, que tem a bateria própria e é super segura. Além disso, a urna tem dois terminais. O da mesária ou mesário, onde a eleitora ou o eleitor é identificado e é autorizado a votar. E o outro terminal, é de quem vota, onde o voto é registrado em números. O terminal da mesária tem um teclado onde se digita o número do título de eleitor e uma tela onde aparece o nome da pessoa, se ela pertence mesmo àquela sessão eleitoral e se pode votar. Em alguns locais, também existe a identificação biométrica, que é feita com a impressão digital. Assim, um eleitor não pode votar por outro. Já o terminal de quem vota tem um teclado de números, onde a gente digita os números dos candidatos que a gente quer votar. Confere se a foto do candidato ou candidata é aquela mesma e confirma apertando o botão verde. Quando terminar de votar, vai ouvir aquele barulhinho. Na Constituição Federal Brasileira, está dito que o voto é secreto. Por isso, depois de você votar na urna eletrônica e seu voto for computado, não existe nenhuma possibilidade de saberem em quais candidatos ou candidatas você votou. A urna eletrônica tem um mecanismo de segurança que embaralha os dados internamente, garantindo dessa maneira a desvinculação do seu número de título de eleitor e do voto escolhido. Votar pra quem? 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 Mas, afinal, as urnas são seguras mesmo? Sim, as urnas eletrônicas são seguras. Elas são auditadas por uma série de entidades da sociedade civil, por entidades internacionais, por parlamentares, partidos políticos, pelas próprias forças armadas. E esse processo de fiscalização, controle e aprimoramento das urnas eletrônicas é público, é contínuo, e em todos esses anos, com inúmeras eleições, o número de urnas eletrônicas que dão um problema é ínfimo, o que atesta aí a segurança desse método que é modelo para o mundo. E com essa fala do Josué, que a gente agradece muito pela participação, obrigada, Josué, a gente finaliza esse episódio e espera que ele tenha ajudado a entender um pouco mais como funciona esse processo todo que envolve as eleições. Votar pra quem? 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 Curtiu esse episódio? Então fica ligado nos próximos e não esqueça de compartilhar. Esse podcast faz parte de uma série de cinco episódios para contribuir com informações apuradas e checadas para que você, moradora e morador do Conjunto de Favelas da Maré, se informe e vote com consciência. Ouça grátis no site da Rede da Maré, no Spotify e de mais plataformas digitais. E os links com todas as fontes para a construção deste episódio estão disponíveis na descrição. Para maiores informações, dúvidas ou comentários, envie sua mensagem para podcast.redesdamaré.org.br Obrigada e até o próximo. Este podcast foi produzido por Geisa Lino e Bia Policicic, o roteiro e pesquisa por Guilherme Petro, a edição Amanda Rara, a montagem e trilha sonora Cainan Bomilka e a locução Eliana Silva. VOTAR PRA QUE 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 Legenda por Sônia Ruberti